Bem-vindos! Neste tutorial vamos falar sobre o recurso URI de solicitação de pagamentos na iVallet. Primeiro vamos descobrir o que é o recurso URI de solicitação de pagamento. O termo URI significa Uniform Resource Identifier, Identificador Uniforme de Recursos em português. Como o próprio nome sugere, é o identificador do recurso, podendo ser uma imagem, um código QR ou um link. No caso da iVallet, usamos o URI ZIP 321. Este URI representa uma solicitação para a construção de uma transação com um ou mais pagamentos. Com o URI ZIP 321, você pode gerar solicitações de pagamentos com maior segurança. Você pode inserir o endereço onde vai receber o pagamento, o valor a ser recebido e o memorando. Depois de inserir essas informações, será gerado um QR Code ou um link contendo todos os dados inseridos. Agora que você sabe o que é um URI, vamos criar uma solicitação de pagamentos na prática. E para começar, vamos abrir a nossa carteira iVallet no computador. Após abrir a iVallet, você deve clicar no ícone abaixo do QR Code principal, que se parece com um pequeno QR Code. Após clicar no ícone, você será direcionado para a página onde poderá criar a solicitação de pagamento URI. Aqui você vai encontrar o tipo de endereço que quer receber a transação. Você pode escolher entre Endereço transparente, marcando a caixa com a letra T Endereço blindado, marcando a caixa com a letra S E Endereço unificado, marcando todas as caixas com a letra T, S e OU. Logo abaixo, você encontrará o local onde deve inserir o valor em ZEC a ser solicitado. Descendo um pouco mais, estará o local onde aparece o valor em moeda fiduciária, nesse caso o dólar. E por último, você encontrará o local onde deve inserir o memorando. Após inserir todas essas informações, será gerado um QR Code com todas as informações da solicitação de pagamento. Você deve salvar o QR Code que foi gerado em seu computador. Para salvar, é bem simples. Basta clicar no QR Code no centro da tela. Depois clique em Save. Escolha o local onde você quer salvar e clique em Salvar. Pronto, agora você pode enviar o QR Code com a solicitação de pagamento para a pessoa desejada, através de um e-mail ou mensagem, para que ela possa efetuar o pagamento. Assim que a pessoa fizer a leitura do QR Code com a iWallet, automaticamente ela será direcionada à página de pagamentos, já com todas as informações de valor, endereço do destinatário e memo preenchidas. Assim, ela só precisará confirmar a transação. Esse tipo de URI de solicitação de pagamento pode ser aplicado a diversas situações, como Pagamentos em lojas físicas. Os URIs de solicitação de pagamentos podem ser gerados para representar uma conta de pagamento específica, permitindo que os clientes façam pagamentos em lojas físicas simplesmente digitalizando o código com seus smartphones. Pagamentos online. Os URIs de solicitação de pagamento podem ser usados em sites de comércio eletrônico como uma forma de pagamento conveniente. Os clientes podem escanear o código com seus dispositivos móveis e realizar o pagamento diretamente de suas carteiras digitais. Transferências Peer-to-Peer. O uso do URI de solicitação de pagamento pode simplificar as transferências de dinheiro entre indivíduos. Por exemplo, se você quer receber dinheiro de um amigo ou familiar, basta gerar um código QR representando o valor e o destinatário escaneia o código para enviar os fundos. Essas são apenas algumas das aplicações práticas para o uso URI de solicitação de pagamentos na iWallet. Com a conveniência e segurança oferecidas por essa tecnologia, é possível simplificar e agilizar as transações financeiras em diferentes contextos. Bom, esse foi o nosso vídeo sobre o recurso URI de solicitação de pagamentos na iWallet. Espero que tenham gostado. Obrigado.